Boa tarde amigos, eu não ia, não tenho nada programado hoje, live, live, nem live, nem live, não tenho nada. Mas, logo pela manhã, a Globo Lixo soltou uma notícia de que a polícia e o exército estavam com busca e apreensão em 27 locais de documentos falsificados relacionados a documentos de CAC falsificados para compra de armas e coisas erradas. Isso é normal, isso acontece. Todo mundo no Brasil sabe que toda hora tem um esperto querendo falsificar documento. Aquele teste de aptidão técnica que a gente tem que fazer para tirar CR, aptidão psicológica, conheço alguns malucos que conseguiram convencer a psicóloga, mas é tudo natural, não tem problema nenhum. Só que a loja, Globo Lixo é Globo Lixo, a Globo Lixo colocou o pessoal desde cedo na porta da loja de um amigo meu. Os caras ficaram ali de 6 horas até as 9, porque o Wilson, Felipe, aquela turma toda, Paulo, só chega lá de 9, eles devem ter tomado uma canseira. De qualquer maneira, um monte de gente começou a me ligar, inclusive agora no jornal de meio-dia, não é meio-dia que tem? Não sei, eu não vi não. Mas agora no jornal também surgiu essa loja do espaço tático e aí a turma começa a me ligar preocupado. Poxa, olha gente, em primeiro que é a coisa mais natural do mundo o exército inspecionar lojas, isso ele faz a cada 6 meses, é obrigação dele. Aqui na minha casa no ano passado, ano passado ou retrasado, sei lá, teve um ano que eu consegui duas inspeções, vieram duas vezes na minha casa. Isso é rotina, não tem nada de mais. E ouvindo um áudio do Felipe, filho do Wilson, parece que foi o próprio espaço tático que recebeu um documento claramente falsificado e ele informou então ao pessoal do exército, que é a obrigação deles, e agora provavelmente o exército deve ter formado junto com a Polícia Federal um inquérito, alguma coisa e agora chegou a hora de apurar. Só para ter uma ideia, o espaço tático informou o documento falso sete meses atrás e só agora que chegou a essas buscas e apreensões. Então não se preocupem, está tudo bem, está tudo bem com os amigos, provavelmente estará tudo mal com os inimigos, isso faz parte. Aqueles que burlam o sistema, o rigor da lei. E apesar de eu não assistir a Globo Lixo, me gravaram um pedacinho e mandaram. E o bonito repórter, jovem bonito, magrinho, eu sou gordo e feio. O bonito repórter fala que o pessoal tira CACS. Olha, amigo, só para você saber, eu sei que você não vai nem ver, nem ouvir este meu modesto vídeo, mas a gente não tira CACS, não, a gente tira CR, Certificado de Registro, tá? Quem tira CACS é outra coisa, eu sei de outro lugar. Um abraço a vocês, vou te contar, eu mereço.